É uma boa cedesta, legal! Nós salvamos os espanhóis! Aplausos Noiva, aceitas esta noiva que é rico com aquilo que nunca mais acabava, para ser teu legítimo esposo e para que te faça filhos que nunca mais acabam e até o resto da tua vida? Sim! Noiva, aceitas esta noiva que tu queres e que lhe faças que nunca mais acabam? Sim! Então, pelo poder que lhe é concedido, vos declaro marido e mulher! Aplausos E em 1111 nasce Afonso Henriques Força! 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 For Agora sai a vingida de morto, sai a vingida de morto. Olha, Tereza, estou valendo de mulher, assuma a donação do combate. Olha, isso que se me deixaste cão, só.